Boa tarde, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é quinta-feira, estou aqui na estufa separando os pedidos de ontem à noite, que graças a Deus foram uma bênção pra gente. Tá ali alguns ali separados pra mim passar o orçamento. Falta separar os dos vídeos, gente, que também o vídeo foi muito abençoado. Vou mostrar aqui minha carinha pra vocês, só um pouquinho que eu vim pra dar oi. Tá, mas já já eu vou virar a câmera e mostrar aqui tudo que eu tenho que fazer aqui na estufa hoje, e que se Deus quiser vai dar certo. Muita gente vai lá, tira print no Facebook, gente, me manda aqui no privado, no WhatsApp. E eu não sei se não quer que o marido fique sabendo, com a esposa, com o marido. Aí me manda aqui, tira print, me manda, não quer marcar no Face, mas tudo bem. Faz parte, né, gente, esconder. Eu falo assim que não é esconder, é omitir, né, omitir algumas coisinhas do marido. Tô aqui com a minha companheirinha, ó, minha garrafinha de café, porque tem muita coisa pra fazer aqui, gente. Então, se você não viu o vídeo de ontem da Zequeveria, gente, eu soltei muita coisa top aqui, e muito baratinho, estão bonitas, estão grandes, tá? No vídeo, vou deixar aqui em cima, ou aqui, aqui ou aqui, linkadinha aqui em cima pra vocês irem lá dar uma olhada, que eu ainda tenho muita coisa do vídeo, tá bom, gente? E quem quiser comprar as plantas comigo, gosta das jibifloras, das maiores, das mais raras, sai toda semana o álbum lá no Facebook, tá bom? Vou deixar também um link aqui embaixo do álbum, que ele fica aberto até domingo, a segunda-feira eu deixo aberto, depois eu fecho pra lançar um novo álbum, tá? Pra preparar as plantas pro novo álbum, que vocês sabem, né, eu já mostrei em outros vídeos, vou virar aqui agora pra gente conversar. Vocês sabem, né, aqui a nossa estufa aqui, ó, de venda, vocês sabem que todas as plantas que vão pra álbum, eu marco assim, porque eu preciso saber, né, qual que eu fotografei, e aí, se eu tiver uma outra semelhante, tiver um segundo pedido, eu sei o tamanho que eu fotografei, então eu pego equivalente ou maior, tá, gente? Nunca menor do que o que foi fotografado, eu já falei isso em outro vídeo pra vocês, e eu especifico bem também nas fotos, tá, gente? Por exemplo, ó, essa Delphines, tá no pote 11, passando, eu até coloquei lá, ó, passando do pote, ó, se você ver de cima, as fotos são sempre assim, de cima, pra você ter uma ideia, que estão no pote 11, eu nunca falo o tamanho da planta, porque eu poderia muito bem, gente, falar que tá tamanho de uma cuia 13, porque tá, se eu plantar ela numa cuia 13, ela vai tá tamanho de cuia 13, tá, pra você não ser enganado, porque, gente, eu detesto isso, esses dias nós compramos uma suculenta, e a pessoa falou que tava no pote, quando chegou, tava metade do que ela tinha falado, e eu acho isso muito ruim. É, vocês sabem que além de colecionadoras, de vendedoras, nós também colecionamos, então nós estamos sempre comprando plantinhas novas aqui, pra atender vocês. Deixa eu mostrar essa lindeza aqui pra vocês, gente, essa é a camisola, tá numa cuia 13, olha isso, quantos bebês, gente, a camisola, ela enche de, ó lá, um, dois, três, quatro, cinco bebês, ó, tá vindo um outro ali embaixo. Cinco bebezinhos na camisola, gente, pequenininha, ela já faz isso, viu? Eu tenho outras mudas aqui, que também tá com bebê, acho que é essa. Deixa eu ver se é essa, que tá vindo o bebê. Não, não é essa, não. Essa é a camisola que foi pro álbum, ó. Olha que lindezinha, já foi vendida, já vou separar. Então, se a pessoa marcar, gente, olha, se marcar essa, eu tiver uma segunda pessoa, eu mando essa, ou mando essa, ou talvez até maior, tá? Na falta de outras, mas eu nunca mando menor do que o que a pessoa comprou, tá bom? Só pra deixar claro pra vocês, gente, que a gente procura ser o mais correto possível, sabe? O que a gente não quer pra gente, a gente não faz com os outros, né? Eu acho que esse é o lema da vida, é o lema de Deus mesmo, né? Gente, olha, tombada. Tô aumentando muito. Essa aqui é a Tomorrowland, gente. Olha que linda. Que maravilhosa. Não tenho mudinha dela ainda aqui, enraizadas, né? Mas eu tenho enraizando. Essa aqui é a nossa Increable. Plantinha difícil, viu, gente? Eu não sei se vocês têm aí. Ela é difícil, viu? De cultivar, assim. Pelo menos aqui no nosso cultivo. Essa é a mudinha dela que tá, ó. E já com verrugas, olha, gente. Como ela é novinha e já vem verruguinhas. Tá no pote 11, tá no nosso catálogo de agora. Quero mostrar pra vocês também, gente, a línguas. Olha aqui, gente. Tá pote 11, formadinha e olha esses bebês, gente. E já com carancolinhas. Olha, bebês que vieram do caule, não é de decapitação, tá? Então, a línguas, ela é muito prolífica. Muito maravilhosa, gente. Eu sou apaixonada. Foi uma das primeiras de verrugas que eu desejei ter na coleção. E essa aqui, ó, menor do que a que tá com mudas. Está no nosso álbum dessa semana por um precinho muito top. Se eu fosse você, ia lá dar uma olhada. Essa é a nossa matrizona de cuenca. Olha que linda, gente. Eu sou apaixonada nessas verrugas da cuenca. Essa aqui também é a Ofeli. Também tá no catálogo, ó. Eu acho ela muito parecida. Ela é do André Emer, criação dele. E eu imagino que ela é um cruzamento da cuenca, porque ela é parecida, apesar das cores serem diferentes, tá? Vou colocar uma do lado da outra pra vocês verem. Que a cuenca, ó, tem uma coloração diferente, ó. Essa é a cuenca e essa é a Ofeli. Ó, ela é mais verde. A cuenca, ela tem mais pro hino, ó. Mas as verrugas e o formato das folhas são bem parecidos. Bom, tem muita coisa aqui, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver. Se vocês gostariam de ver algumas matrizes específicas. Eu vou mostrar essa aqui pra vocês, gente. Que eu não tenho a ideia dela correta. Comprei de uma pessoa do Rio de Janeiro há uns... Acho que há uns dois anos atrás, tá? Eu acho que a pessoa nem vende mais, porque eu acho que esse tipo de atitude é a pessoa que ama o filme, ó. Eu comprei com o Bittersweet. Ó, tá até aqui, ó. Veio como... Eu coloquei na praquinha, ó. Olha, veio como... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó. Veio como Bittersweet. Coloquei o nome da colecionadora também, ó. Ela é linda, dá umas verrugas. Não é parecida com nenhuma que eu tenho, mas eu não tenho a ideia correta. Então, assim, quando eu vendo, eu vendo como híbrida com verrugas. Ó, essa é uma mudinha dela. Ó, por quê? Porque eu não tenho a ideia correta. Pode até ser que seja alguma boa. Mas, se eu não tenho ideia, né, gente? Ó, essa é tudo a mesma, ó. Olha. Que lindas. Olha, deixa eu mostrar um pouquinho aqui a nossa parte de Echeverias e Seduns e alguns que foram pro vídeo, ó. Olha, a Dust Rose, gente. Ela fica enorme. Ela chega a uma cuia 21. Tá? Elas só mantêm, assim, pequenininhas e compactas porque eu limito o espaço delas. Eu deixo elas num vaso pequeno, com pouco substrato. Então, eu limito bastante pra elas não crescer exageradamente por falta realmente de espaço, ó. Como vocês estão vendo, eu tenho muita coisa pra subir aqui, ó. Que são... Essas aqui são... Echeverias e Seduns que eu coloquei pra enraizar. E eu não subo ainda porque não tem espaço pra subir. Não tem lugar pra colocar eles. E... Olha aqui a cor da Letizia, gente. Como ela já tá linda. Olha essa coloração. E mato. Não para de crescer, gente. Mato aqui. Olha, eu passo aqui pra fazer uma coisa. Às vezes eu venho na estufa pra fazer outra coisa. E eu não aguento. Fico vendo esses matos. Começa a arrancar. Começa a tirar a folhinha seca. e quando vê o dia passou e eu não fiz o que eu vim fazer. Não sei se acontece isso com vocês aí no seu cultivo, mas é... Comigo tem acontecido isso com muita frequência. Olha, gente. Que lindezas. Olha. Essa aqui é a Tinkerbell. Essa não foi pra catálogo ainda, tá? Porque eu vou fazer mudas dela. Mas olha que lindeza, gente. Essas são matrizes. Vou decapitar e fazer mudinhas dela. Essa aqui também é a Monroe. Também não foi ainda pro catálogo. Vou tirar aquela mudinha dela ali, ó. Pra enraizar. Pra depois vender pra vocês. Essa lindeza, gente, que é a Greenspoon. Olha aqui, gente. Sem filtro. Pra vocês terem ideia do tom desse verde dela. Chama Greenspoon. Faz uma conchinha aqui como se fosse uma colher. E ela fica enorme, ó. Isso daqui é uma cuia 18 ou 21. Olha o tamanho dela, gente. E aqui eu tenho mudinhas dela. Ela foi... Eu acho que tá no... No vídeo de vendas. Agora estamos em floração de várias suculentas, ó. Esses calanchoês tá tudo florindo, gente. Aqui. É... Todas as calanchoês estão com flores. E algumas equevérias também. Olha, a lola tá no vídeo de vendas. Pra quem queria ter uma lola. E olha que lindeza, gente. Olha a cor. Olha a cor dessa plantinha. Olha essa jadeita, gente. Olha, essa tá no vídeo de vendas. Tástos belos. Jadeita tá no vídeo de venda. Olha que rechonchudinha, gente. Olha que lindezas. Bom, e aqui algumas coisinhas que eu vou fazer, gente. Decapitar essas plantas aqui. Algumas porque estão feias. Como é o caso dessa aqui. Faria Nice. Não, cavaradosse, gente. Olha. Quando a planta tá assim algum problema é, gente. Então, pra não perder tudo eu vou decapitar. Olha como era fininha embaixo. Começou a engrossar o caule e a planta tá ficando feia. Então, eu vou fazer decapitação aqui em cima. Essa aqui eu vou decapitar porque é a primeira vez. Não tenho muda dela. É a Baccarus. Essa planta é linda, gente. Essa suculenta. O Aeonium Serbust, gente. Agora, a gente sabe que é inverno e eles saem da dormência, né? Todos os Aeoniums. Então, é a hora certa de fazer decapitação. E ele dá bastante mudinha, gente. Vou decapitar ele pra dar mudinhas. Essa aqui também nunca foi decapitada, ó. Também tá aqui na mesa por conta disso, ó. É a Diamond State. O Feli também, ó. Como que eu não decapito essa planta, gente? Com esse pescoço. Olha. Que ela... Eu não tenho muitos caules dela. Outras porque estão muito feinhas. Olha aqui. Que bem feia, gente. Então, é isso. Agora, eu vou decapitar aqui algumas plantas que só mostrar um pouquinho pra vocês. Vou separar alguns pedidos também. E queria mostrar pra vocês aqui um pouquinho, né? Do que eu tenho que fazer hoje. Ah! Olha outra coisa que eu tenho que fazer, gente. Essas aqui são albucas. Olha que linda, gente. Quer ver? Minha matriz foi feita das folhinhas dela. Olha. Essa é a minha matriz de albuca. E agora, eu vou separar elas. As maiores, ó. Vou separar e colocar num vaso pra depois colocar pra venda. As cebolinhas estão aqui embaixo. Olha lá. As cebolinhas estão grandes delas. não podia estar tão enterrada assim. E vou colocar pra venda. Essa aqui também, ó. Vou decapitar porque não tem muda dela. É a T28. Ela é maravilhosa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esses minutinhos aqui comigo. se você quer ver alguma coisa diferente. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você gostaria que eu mostrasse pra você aqui da estufa. Porque aqui tem coisa demais, gente. Às vezes, eu não tenho tempo de gravar porque eu tenho que vir fazer as coisas, vir trabalhar. Mas tem coisas demais aqui. Deixa ideias aqui pra mim do que vocês querem que eu mostre pra vocês. Então, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!